Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Shirley Thailani e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar colocando os filhotes maiores na gaiola já, tá? Já para estar introduzindo a semente. E eu já começo com a semente e com a farinhada, tá? Então eu vou tirar os dois maiores, né, que vocês estão vendo, que eles já estão querendo rejeitar a papa. Então já está no início de colocar, eu coloco com um mês e pouco, tá? Que é o tempo que eles estão exatamente. Bom, mas antes de começar o vídeo eu já quero pedir para você deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? E também me segue lá no Instagram, gente, por lá eu estou sempre postando fotos novas. Agora só, já separei aqui a gaiola, tá? Vou estar colocando os dois juntos mesmo. Vou colocar junto. Aí quando eu estiver já quebrando a sementinha, tá? Aí é que eu passo cada um para uma gaiola. Esse aqui tá, ó. A semente que eu utilizo, gente, é essa daqui. O paliço branco, aveia, girassol. E palpiste, tá? Já a gente começa a quebrar mais o palpiste porque é mais fácil. É mais molinho. E a aveia. A farinhada é da mesma marca da papinha do Reino das Alves, tá? A única marca que eu uso com eles é essa. Aí vem com os tenebrios. Só que esses tenebrios, eles já são mortos, ó. Tá vendo? E eles amam, gente, essa farinhada. Ama mesmo. Todos eles. Tá vendo? E eles amam. Parece cuscuz. Eu acho que parece cuscuz. Aqueles cuscuz recheados. Mas enfim. Vou tá colocando aqui na gaiola, tá? Colocando eles. E vou pegar a água deles também. Água filtrada, tá? Que eu coloco também. E o poleiro, gente, eu coloco assim no começo. Porque eles são muito pequenos. E eles não conseguem ficar em pé ainda, tá? Conforme eles vão conseguindo. Aí eu vou aumentando passo a passo. E até que coloco aqui em cima o poleiro, tá? E eles não sabem nem voar ainda. Não descobriram que sabem voar ainda. Então eu vou colocar bem baixinho. Porque estão muito pequenininhos. Pra não ocorrer os piscos caírem e se machucar, tá? Bom, gente. Eu vou colocar as comidas agora. Vou colocar a água. E vou tá colocando ele aqui, tá? Bom, gente. No começo eles ficam assim mesmo. Tá? Até se acostumarem. Aí a sopa eles vão subindo aqui. Vão conhecendo aqui a água, né? E chegaram a semente. É devagar. Mas é assim mesmo. Quando eu passo eles pra cá, gente. Eu dou três vezes ao dia, tá? De manhã, de tarde e à noite. Conforme eles começam a pegar a semente. Eu dou de manhã e à noite. Enfim. Depois eu faço um teste na minha mão. Pra ver se realmente eles estão comendo. E eu paro totalmente a pasta, tá bom? Deixa eles aqui. E vou atualizando vocês, tá? E foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado.